A quarta apresentação da noite. E nessa quarta apresentação, indiretamente de Vitória. A professora, ó, a professora já foi o grupo CISA, tá voltando aí pra poder mostrar seus tortes pra galera de Monteiro de novo. E a modalidade da coreografia agora vai ser dança do ventre. Categoria avançada. Então, com vocês, Patrícia Rosa, com coreografia Ballet. E a modalidade da 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 coreografia Ballet. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL